Moradores de Rolim de Moura estão sofrendo com a falta de água fornecida pela empresa Águas de Rolim desde o último final de semana. A nossa equipe de reportagem procurou a empresa para saber o porquê da falta de água constante. Em Rolim de Moura a gente tem percebido um aumento da temperatura nesses últimos dias. Além disso, a gente tem, bastante população tem ficado em casa pelas recomendações sanitárias relacionadas ao coronavírus. Isso tem aumentado muito o consumo das residências. Com isso e o tempo seco e a estiagem tem se diminuído a vazão das captações. Então com isso gera um pouco de falta de água na cidade. A empresa Águas de Rolim tem à disposição da população caminhões-pipas que podem ser solicitados em caso de necessidade pelo atendimento 24 horas. Além dos caminhões-pipas que a gente disponibiliza nas manutenções programadas e planejadas do sistema, a concessionária tem feito uma série de outras ações também. Então tem substituído as bombas das captações, tem feito interligações nas redes de distribuição e a setorização dentro dos bairros para poder equalizar e normalizar o abastecimento. Rafael ainda pede o apoio da população no consumo consciente de água durante o período, utilizando a água apenas para atividades essenciais. Nesse período da estiagem é muito importante o consumo consciente de água. Então evitar a lavar carros ou o uso da água para fins não essenciais. Esse é o principal ponto. Mas também a reservação das casas é um ponto importantíssimo. Então a gente tem recebido reclamações de falta d'água, onde o problema é a boia da caixa d'água que está travada ou o registro fechado na entrada da casa. Então um dos principais pontos para garantir o abastecimento nesse período de estiagem é a reservação. Rafael ainda ressalta os telefones para contato, caso a população necessite. No 0800 647 6060 atende tanto ligações fixas quanto de celular, o WhatsApp que é com 66 97 24 29 63 e também pelo Aguas App, que é um aplicativo tanto para iOS quanto para Android, onde pode ser solicitado qualquer serviço da concessionária.